Deixa eu falar um negócio pra vocês, a Rosinha parece que tá chateada ali. Ou chateada ou flertando. É de Ronda Montana. Ou chateada ou flertando. Como ela tá cansada da gente. Ó, eu vou fazer então o coro pra ela. Yeah, yeah, yeah. Tá irritado, tá irritado. Sejam bem-vindos à Batalha Junina dos Flops. A gente quase sempre esquece o negócio. Ai, eu já ia falar que errou. Eu quero falar raiar, eu quero falar super batalha, eu quero falar um monte de coisa. É porque é uma coisa intensa, entendeu? O que tá acontecendo aqui hoje? É um mix de experiências. Deixa eu só um minutinho. Meu nome é Daniela, eu sou a senhora do tempo. E eu tenho que dizer que tá sendo intenso aqui. Muita chuva forte de jogos e games intensos. Amores, paixões intensas. Trovoadas de mosquitos. Você tá feliz com o seu caipira? Ah, tô. É, me redimiro, eu te abrogo. Como vocês sabem, se não assistiu o outro episódio, você tá no canal de Daniele. Se você não sabe, essa é uma batalha que acontece em dois canais. Então acontece no meu canal e no canal de Daniele. E é uma batalha entre dois shippers. Nós temos aqui desse lado a dupla Fugel e desse lado Danteus. É porque eu não falo o nome deles, nem a gente. Você não fala. Ah, eu canto na boca, tem todo lado com as suas costas, Danteus vive. Deixa eu falar uma coisa, isso é recalque. É porque o nosso shipper é mais pesado, o nosso fando é gigante, entendeu? É recalque, meu amor. O pessoal do seu shipper é o pessoal do meu. É sua puta. Não é não. É sim. É, não é não. Realmente, você parou, né? É nossa. Partiu a fombeia do meu. Enfim, continuando aqui. Hoje teremos mais uma competição, então você já deixa o seu like. Não tem ideia de, ah, não vou dar like, não vou dar like, não vou dar like. Por quê? Tem que dar like sim. Você tem alguma coisa contra? Você tá guardando algum rancor? Pode soltar aí nos comentários o que você tá guardando. Fala pra mim, fala pra Dani, fala pra gente. Fala pra Matheus. E tem uma coisa aqui também que a gente quer pedir pra vocês agora e que a gente possa manter pedido nos vídeos anteriores. Eu quero aqui chuva de comentário se você é Danteus ou se você é Fugel. Fugel, óbvio. Se você é peco o dedo. Ah, Danteus ganhou, né? Vamos aí, meu filho. Deixa eu terminar o pechão. Vai, que isso. Sapeca o dedo e coloca lá que você é Danteus. Danteus. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês estão aqui no canal? Lê aí embaixo. Então torce pra esse canal. Ai, torce pro meu. Outra coisa que eu quero contar pra vocês também é o seguinte. Que eu sou linda. Vamos pro lugar da prova. Então foi isso. Gente, é diferente. Não consegui encontrar a informação dentro de mim. Ele é um poeta. Calma, vamos encontrar. Um, dois, três e... Fez tanta força pra pensar que cagou. Querida, tá triste? Tá tudo bem, nós vamos ganhar. Amém. Orou pelo nosso shipper. Maravilhoso. Orei pelo nosso shipper e eu orei pra que todo mundo tenha festa juninas ano que vem. Amém. Que é o meu sentimento pra vocês. Começou de novo. Então você que gosta muito de mim. Vamos jogar energia de menina pra ele. Ele quer essa câmera, pelo amor de Deus. Já sei, vamos fazer cada um aqui um grito de guerra? Ai, droga. Porque a gente aqui vai ser assim o nosso. Olê, 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 olê. Danteus vai perder. Olê, 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 olê. Danteus vai perder. Nossa, que original é a arena grande. Sem criatividade. Não vou simbol de ninguém, né? A gente vai se ver na justiça, tá? A gente vai se ver na justiça. Para de usar nosso ritmo. Vamos embora, a gente vai se ver na justiça. Para de usar nosso ritmo, tá? Espera a gente aqui, ó. Dia 13 na justiça. Vai perder uma grana pra gente na justiça. Ah, eu não tô nem aqui não, meu queridinho. Você tá com inveja. O processo é eu, fofa. Olê, olê, olê. Danteus, Danteus, vai perder. Olê, 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 olê. Danteus, vai. Brincada. Chega, gente, deixa na paz. Vamos para o lugar da prova, vamos? Pra mim, você é medíocre. Ah, meu amor, pois eu prefiro ser medíocre que ser mediana. Hã? É, porque você é mediano. Pra mim, você sempre está na média. E você é o meu dícrizinho mediano, que está sempre no meio termo de tudo, em cima do muro. Mas ele não é no meu dícri, mediano? Você, você. E você fica no entomentor, não. Mas vocês estão aqui no meio, bem, vai embora então, hein? Você é como sol e lua, água e mar. E você é igual óleo e água, não mistura, mediano. Loucura. Sim. Olha, deixa eu falar um negócio. Já estamos no lugar da prova, você viu que a gente tem vários cenários que a gente comprou. Mentira, foi tudo emprestado. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês, que é o seguinte, a Rosinha, né? Que é a nossa juíza, ela mesma alega ser a juíza. Tá brava porque ela tá com a doença, tá na sola da bota, tá na palma da mão. Diz que a bota tá doendo, gente. Diz que Hannah montando o filme já acabou e ela quer tirar. Quer me falar algo? Desde as gravações do Hannah montando o filme, eu tô com essa bota. Parece alguém passou cola no meu pé, tá doendo demais. Meus dedos já não existem, mas tá tudo tranquilo. Você quer mostrar seu dedão pro pessoal de casa? Claro que não. Achei que você queria. Você sempre fala olhando pra baixo assim. O pessoal de casa tá querendo ver você olhar. É toda uma reflexão. Mas eu tô triste com o pé doendo, entendeu? Eu tô triste com o pé doendo, entendeu? Aí assim, a gente não tem condição de ficar em pé e olhar pra cima. Ainda no fim da festa junina, ele vai mostrar o dedão. É um trem grandão. Gente, vou mostrar nada de dedão, mas o dedão é lindo. Outra coisa, deixa eu falar pra vocês aqui. A Rosinha também tem o time Rosinha. Então se você quiser comentar time Rosinha, se você não é de nenhum dos nossos times, adiou a gente. A gente vai fazer um sapateado pra gente aí pra gente entender o impacto da bota. É assim, ó. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Solta o sorriso pra fora e não volta. Obrigado, viu? Que lindo. Rosinha é um ícone, né? Rosinha é realmente um ícone. Sim, é um ícone. Fala sobre a prova de hoje. Antes eu quero contar que tá empatado, né? Pra cair na tela, nós estamos empatados. Desce. E eu vim pra desempatar. Ah, velho. Pra poder cair nessa água, cai tanto de cara. Eu vim, na verdade, porque eu sou obrigado também. Depois que eu tô pra fazer oito episódios, eu tinha que comparecer. Eu já tô só percebendo, né? Ó, deixa eu falar pra vocês. A prova de hoje é a famosa pescaria, né? Só que vai ser no nosso caso aqui numa piscina bem grande que tem atrás. Vocês vão ver em breve. Olímpica, olímpica. E pra ficar um pouco mais difícil, a gente arrumou algumas coisas. Primeiro a minivara, né? Não vou ter noção. Muito minivara. Que vocês também pegam a minivara. Rosinha agora virou Peter Parker, botou um óculos. Não, mas eu coloquei esse óculos, ficou tudo em HD. Não entendi nada. É só duas. Vai se enfiar o anzol no... Rosinha! Gente, é duas ou é quatro? Só uma. Ah, tá. É só pra exemplificar. É, entendi. Essa é a vara que a gente conseguiu. Uma vara com uma grande longevidade. Que é o quê? Acabou. Acabou isso. Por favor, vamos lá pra vocês. Deixa eu fazer aqui. Meninas, eu não sei se tá focando pra vocês, mas isso aqui é menor do que um fio de cabelo do meu cabelo aqui, entendeu? Meninas e meninos, que também tem muitos meninos aqui conosco hoje. E nós teremos o quê dentro da piscina? Argolas and fish. Fishes, como a gente também ensina aqui pro pessoal do nosso canal. Peixe. Peixes. Obrigado, Anitta. Gente, eu sinto que a Rosinha tá passando por um apurado ali. Por favor, pode virar pra ela. Ela tá presa pelo anzol. Rosinha, eu sempre peguei. Eu achei que você é um peixão, né? Vamos lá. Alguma dúvida? Sim, porque eu não terminei de explicar, porque vão ter peixes e argola. E o quê? Argola. E agora o quê? Argola. Peixes e argola. Então é o seguinte, você pode pescar só os peixes ou só as argolas, mas lembrando que no final é 10 pontos pra quem pescou mais peixes e 10 pontos pra quem pescou mais argola. Nós não vamos brigar, não, né? Só no final, se quando tem que pescar tudo. Ele vai bater essa vara na cabeça da Daniela pra ela desmaiar a caidura, que sangrar tudo tem que chamar o salmão, né? Que absurdo. Quem que fala isso? Se você não chega perto de mim que eu peguei essa vara, meu filho, eu não vou nem te contar onde eu fio, porque é a Friendly Family. Você não consegue nem pegar na vara. Vai ser uma vara, pô, sabe por quê? Sabe por quê que você é mediana? Meu amor, pois eu sou medíocre. Ai, que saco! Eu sou medíocre! Ai, calma a boca, quem é mediana, quem não é, quem tá no mundo, quem não tá. Vamos logo pra prova, vem com a gente. Estamos aqui direto da área da prova. Falei como se fosse longe. Nós demos um passo pra frente. Rosinha está ali, Rosinha, qual vai ser o tempo? Pode nos empurrar. Quantos minutos? Ué, eu te pergunto. São cinco minutos. Solzinha. Gente, a gente quer avisar com a Rosinha, ela é daquele filme do Adanceiro, ela tem perda de memória a cada uma hora. Acabou de completar uma hora. Como se fosse a primeira vez. Como que é, Matheus? Como se fosse a primeira vez. Que eu mante você calar a boca. Eita! Vai, gente, ó, um, dois, três e... Já! Vai! Vem a catapola, vai! Matheus, vai pro lado, Matheus, vai pro lado! Tô pegando a roupa. 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 Peguei uma já aqui, ó. Deixar aqui no final. Ah, mas que... De acho? Ai, gente... Ah, eu sempre quis falar de acho. Minha vida falava de acho. Peguei. Peguei o peixe. Aiê! Merda! Eu tô sendo sabotado. Ai, gente, acho que peixe, de verdade, estaria sendo mais fácil. Puxa, você tá catando o quê? Peixe. Olha as argolas aqui, eu tava dando mole, dando sopa. Rangel, atrapalha ele! Não, não tô entendendo o que ele tá vindo pegar a argola no sol porque eu já tenho quase seis. Ô, Rangel, vem. Ô, vagabundo. Sai, joga, sai, joga, estranha. Sai daqui, Rangel. Nem Dom Pedro, Rangel é a argola. Ué, meu filho, as argolas agora estão todas concentradas lá no meio. Então pega peixe. Pega o que você quiser. Só pega. Dois minutos! Quanto? Dois minutos! Tu, foca nos peixes. Bora, Deusinho! Deixa eu te falar, se for vir pra vir a separar os jogos dos outros, joga esborado. Quem falou que o Daniel Dias não tinha talento mentiu. Sou pescadora. Nossa, eu tô enbordada. Não, eu tô toda suada. Por isso que eu não tô pegando peixe. 45, 42, 49... Nunca suzei esse, eu sei. Vai, vai, vai. Gente, falta quase nada. Vamos lá. Doze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou! Gente, então vamos ao resultado. Em nome de Jesus, na hora da prova, vocês calaram a boca pelo menos. Deu um minuto de paz pra mim aqui, né? Então aqui, o que vocês acharam dessa prova, Danteus? Então, eu acho que foi legal. Eu me senti numa terapia, provavelmente terapia, sabe? Que eu tava ali pescando e sentindo o momento, confiando no meu cônjuge. Acho que deu certo. Cônjuge, gente. Eu me senti muito focado e eu achei os peixes bem mais difíceis de pegar. Porque a argola, você botou peixe e puxou. E se fosse peixe de verdade, fugiu, eu estaria passando fome, né? Porque eu pegou três peixes. É, porque você tá cuidando da vida dos outros agora, né? Não, eu tô dando comentário. Entendi, obrigada. Eu tô muito feliz que você... Eu posso fazer um comentário? Não, eu tô te falando. Eu tô muito feliz que você viu a seguradora, né? É, não. Eu tô preocupado. Eu tô preocupado com você. Eu tô preocupado com você. Não, eu tô preocupado com você. Eu tô preocupado com você. Não, é porque sua esposa é um intromêncio. Vocês são divorciados. Não, é, amor. Eles já começaram, velho. Pra mim, a falta de noção começa quando você... Eu te daria. Não, pra mim, a falta de noção começa quando você tá casada com ele. É, e vocês estão divorciados. Minha filha vivendo melhor do que vocês que estão casados. Do que vocês que estão vivendo esse relacionamento tóxico. Sem noção. Nosso relacionamento é muito mais sólido, separado. Chega, chega, chega. É porque não existe relacionamento. Fica perto desses tóxicos. Eu até daria um peixe, mas agora não vou dar mais também. Eu não pedi. Você não precisa dar nada peixe, amor. Querido, o negócio sabe o que é? Qualquer coisa de você a gente não quer. A gente não pediu. Eu cuido bem. Estou humilhando ele. Então, posso contar? Pode. Entendi. É, vamos lá, então. Esse lado aqui, ó, tá dando Deus. Vou contar e colocar no braço. Direito, dando Deus. Começa com D, direito. Vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Quebrada. Tá sabendo contar, né? Sete. Quebrada não vale. Oito. Chique, né? Nove. Dez. Não, não. Agora você conta as argolas do outro lado, pra ver quem fez mais argolas ganha dez pontos. Agora conta as argolas do outro lado pra ver quem fez mais pontos. Vai. Agora esse aqui é o lado esquerdo. Fugel. Fugel. Esquerdo é F. Fugel. Vai. Quantos que teve ali? Oito. Se tiver oito. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eles ganharam por uma. O aumento de tensão é em sete. Eles ganharam por uma. Oito. Nove. Eu não acredito, véi. Pelo menos as argolas, né, amor? Pera aí. Não fica feliz, não. Vamos lá, então. Foi oito de um lado. Mecaminho andado. Dangel. Não, é... Danteus. E Fugel. Vai. Agora os peixes. Vamos lá. Ah, eu fiz nem contar, ué. Precisa sim, que você passa vergonha. Um. Eu ganhei. Dois. Ah, não. É o sexto passar vergonha, né? Três. Quatro. Cinco. Uia. Caiu um tá vindo. Não, calma. Pause. Quem catou esse tanto de peixe? Eu. O que é isso? Porque eu bateu. Se eu tava competindo comigo com as argolas, não consegui um. Dez. Onze. Doze. Treze. Quero ver na câmera, Daniel. Não tem condição, não. Vinte e um animais, peixes. Eu tava muito concentrada. Agora o outro lado aqui. Que dó. A gente é vegano, meu amor. Eu, hein? É, a gente cata pouco peixe pra deixar eles viver. A gente é vegano, a gente só mata dez peixes. É, eu. É melhor dez que cinquenta. Cala a boquinha, agora minha missa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Infelizmente, né? O lado de cá. Eu não sei nem quantos que tem peixe. Agora eu te pergunto. O que que adiantou ter pescado o mar inteiro se agora ficou empatado do mesmo jeito? Então, sinceramente... Não ficou empatado. Ficou porque cada lado ganhou dez rosinhas. Não tô entendendo mais esse vídeo. Eu não entendi até agora, mas tá tudo bem. O pessoal de cá é bom saber o que eu achei esse peixe. A gente focou no peixe, a gente teve uma vitória consolidada. É, eu tô até pra falar uma coisa que aqui a gente vai selar uma amizade no episódio de hoje, sabe por quê? Nela amizade. Você preocupou com os peixes, eu preocupei com as argolas. Vamos ficar eu e você juntos porque eles não ajudaram em nada. Podres. Tchau. Tudo bem. Tchau. E diferente da Dani que despreza a presença dele, eu vou fazer mais forte ele com a minha presença. Exatamente. É isso. Vamos embora. Matheus tem emprestado. O próximo episódio é no canal da Dani, então não percam, tá? Comenta aí embaixo. Hashtag Danzeu agora no botinho. Gente, ó. Hashtag Fugel ou Hashtag Danteus. Comente sua torcida. Também tem a hashtag da Rosinha. Se não falar não cala a boca, né? Reset Rosinha. É igual com esse cachorro é pinche que fica gritando. E não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação. Tem vídeo todos os dias. Isso. Dia no meu canal, outro dia no da Dani, então amanhã é no canal da Dani. Não perca essa competição. E agora de quê? De nada? Ah, vai cagar mesmo. Meu mãe tá ficando doido. Agora vai descançar Juninho. Tadadadadada Tomega, siga!